Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Gameplay Pro, mostrando pra vocês como dar alt e tab no Namasky pra PC sem travar. Primeira coisa galera, vocês vão colocar sem borda, como o jogo não tem um sair, então você dá um alt e tab, ele vai travar, quem tem um Windows 10 aí ele vai travar, você clica pro direito, manda fechar ele, aplica o sem borda, o modo de janela que é o borderless, ok? E aí você pode trabalhar com alt e tab normalmente, ó, deu alt e tab aqui, ó, com o mouse aqui, tá vendo? Certo? E voltei ao jogo normalmente, beleza? É isso aí galera, um abraço pra vocês e até mais! Tchau pessoal!